Fala galera, bem vindos a mais um tutorial, dessa vez vou ensinar a inserir uma imagem para ser a tela de um celular, pode ser aplicado para uma tv ou qualquer outro aparelho que você queira substituir ou inserir um conteúdo, primeiro prepare a tela que irá inserir no vídeo, crie uma comp na mesma resolução da tela, 960x640, a resolução pode ser maior, mas é importante manter o aspect ratio da imagem para não ter nenhuma distorção, com o celular estar na vertical eu inverti os valores, eu coloquei alguns pontos de referência no celular para me ajudar no tracking, não é obrigatório, mas eles ajudam demais na precisão, com a cena pronta, basta dar 2 cliques no vídeo e acessar o painel tracker, clique em track motion e escolha o track type para perspective corner pin, com isso vão se abrir 4 pontos de tracking, ajuste o centro do tracking para o nosso ponto de referência, deixe a parte maior com uma sobra, depois acerte a linha em volta da tela, afinal ela vai ser a guia para a imagem, feito isso, aperte o play no análise, após o término do cálculo, selecione no target, e dê um apply do tracking, tudo pronto, a tela já se encaixa perfeitamente na cena, para finalizar, fiz alguns ajustes de correção de cor e removi os pontos brancos do tracking, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, pode duplicar o vídeo original e selecionar uma parte limpa da tela E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto